O Felipe Aburaia pergunta se o conflito na Crimeia, a Rússia, logo depois do golpe de 2014 na Ucrânia, a Rússia percebeu que era um perigo muito grande e acabou colocando tropas na Crimeia. Aí, como a maioria também da população na Crimeia é russa, o Putin garantiu que fosse feito um plebiscito e a população votou para que a Crimeia passasse para a Rússia. E aí a Crimeia está nas mãos da Rússia. Ele pergunta se existe uma ligação do conflito na Crimeia com essas tensões atuais. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui é o desenvolvimento do golpe de Estado na Ucrânia naquela época. É bom lembrar que esse golpe na Ucrânia, que tem essa consequência extremamente nefasta, ele foi apoiado por quase toda a esquerda brasileira. A esquerda fora do PT, principalmente. PSTU, os grupos do PSOL e tal. O PSOL normalmente não fala nada, mas os grupos falam tudo. Então, quer dizer, eles apoiaram uma iniciativa que levaria à atual situação de crise. Mostra que o golpe nada mais foi do que uma cabeça de ponte do imperialismo na região. No frigir dos óvulos não tem revolução, não tem nada. Você tem um país dominado pela extrema-direita e é uma ameaça muito grande do imperialismo contra um país que é a Rússia. Naquele momento, o Putin, que estava, eu acho que ele não estava muito atento ao caráter bastante ofensivo do imperialismo nessas coisas. Então, ele sofreu golpe, porque o presidente era um aliado dele. Aí ele respondeu de maneira bastante enérgica, assegurando aí a Crimea, porque a Crimea é um dos portos mais importantes do ponto de vista militar para a Rússia. Esse negócio da Crimea, do leste da Ucrânia e tudo mais, esse negócio da defesa da soberania nacional, no que diz respeito a esses países, é um tanto quanto artificial. Porque esses países foram criados depois da crise da União Soviética. Bielorrússia não era país. A Ucrânia nunca foi um país. É um país que passou a existir depois da crise da União Soviética. Fica, num certo sentido, fica em suspenso a questão de se seria realmente, se fosse o caso, não é o caso aqui, do ponto de vista do direito, se fosse correto reconhecer a Ucrânia como um país independente. Há muitos países no mundo que são muito artificiais. Foram criados pelo imperialismo para dificultar a vida dos outros. No Oriente Médio, por exemplo, quase todos os países são artificiais. Se amanhã, por exemplo, a Arábia Saudita falasse, vou acabar com a bagunça porque a Península Arábica é, na verdade, um país só, não há muito o que contestar do ponto de vista do direito, do direito real, não do direito internacional formal. A gente teria que ver essas coisas. Por exemplo, quando Saddam Hussein invadiu Kuwait, nós falamos, o Kuwait é um estado artificial, que foi criado pelos ingleses depois da Primeira Guerra Mundial para retirar uma parte importante do petróleo do Iraque. Nós nunca dissemos que a independência do Kuwait teria que ser defendida. Isso daí é uma realidade em muitos lugares. É uma realidade na África, é uma realidade no Oriente Médio, é uma realidade na Ásia. Há muito país fictício aí, que o imperialismo usa como se fosse um jogo de, esses jogos de guerra, uma pecinha e tal, vamos usar essa peça contra aquele e tal. Então, vamos lá. E aí E aí